A maravilha que eu vou chamar pra cantar aqui comigo agora, sujeito esperto, Tim Maia! Obrigado! Ó prazer! Chotei uma roupa bem bonita pra fazer especial com você, Viva! A de barras está chocante, elegante! Estacionei minha arsatelda ali na esquina, na horme da esquina. Beleza! Então, aí. Beleza. Falando esperto, tá aí. Lohani, Lohani. Lohani, Lohani. Ela é um poema, rico de alegria, rico de se ouvir, rico de se ouvir, rico de sentir, rico de dar prazer. Lohani, Lohani. Lohani, Lohani. Lohani, Lohani. Ela é a liberdade. Ela é a rima e o amor. Ela é a mulher, ela é a sensualidade. Ela é a sensualidade. Ela gosta de amor na chuva. Amando na chuva, com ela eu vou. Lohani, Lohani. Lohani, Lohani. Lohani, Lohani. Ela é linda demais. E nem mais. Ela é linda demais. E nem mais. Ela é linda demais. Ela é a liberdade. Ela é a liberdade. Ela é a liberdade. Lohani, Lohani. Lohani, Lohani. Lohani, Lohani. Lohani, Lohani. Lohane Lohane Eu quero ela Eu quero Lohane Eu quero Lohane Violino, violino pra Lohane Eu quero Lohane 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 Legal Obrigado.